Música Olá, boa tarde no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Os ministros do meio ambiente, Sarney Filho e da ciência e tecnologia, Gilberto Kassab, falaram há pouco com jornalistas no Palácio do Planalto. O repórter Pablo Mundin acompanhou e tem novidade sobre o desmatamento na Amazônia. Não é isso, Pablo? Boa tarde para você. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Trata-se de uma ótima notícia. A taxa de desmatamento na Amazônia caiu 16% entre agosto de 2016 e julho de 2017. Os dados divulgados agora há pouco aqui no Palácio do Planalto são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um INPE, órgão subordinado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O ministro do meio ambiente, Sarney Filho, e da ciência e tecnologia, Gilberto Kassab, entregaram as informações do INPE pessoalmente ao presidente Michel Temer. A estimativa do INPE, segundo o ministro Sarney Filho, é de que houve 6.624 quilômetros quadrados de corte raso na floresta no período avaliado. Vamos assistir o anúncio do ministro. E agora, essa tendência de reversão, ela foi confirmada pelo INPE, usando a mesma metodologia do ano passado, e pelos números do INPE, o desmatamento que ano passado tinha aumentado 19%, este ano caiu 16%. Em relação a 2004, a redução do desmatamento na Amazônia foi de 76%. Apesar da queda na área de desmatada, o governo sabe que, além da fiscalização, é necessário outras estratégias para manter a floresta em pé. E ele falou de parte das ações nesse sentido que têm sido implementadas pelo governo. A gente só vai acabar com o desmatamento na Amazônia quando nós valorizarmos a floresta em pé. Quando o bem ambiental vale mais do que uma pata de boi ou uma plantação de soja ou algodão. Então, nós temos incentivado, embora com muito pouco tempo, duas vertentes nessa, digamos assim, nessa ação de sustentabilidade. A primeira é a concessão florestal, que nós aumentamos 20%. A concessão florestal é a exploração manejada da floresta. Essa é uma maneira de você valorizar o bem ambiental. A outra são as reservas, reservas extrativistas, áreas de desenvolvimento sustentáveis também. Então, nessas áreas, as pessoas moram nessas áreas e vivem do que a natureza dá. Setor privado, academia e governo, juntos para ampliar o desenvolvimento de tecnologias de segurança e defesa no país. Esses temas foram discutidos hoje em São Paulo. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, falou sobre a importância dessas parcerias para o progresso do país. A base industrial de defesa sozinha responde por quase 4% do nosso PIB, é 3,7. Ela emprega 60 mil pessoas diretamente e 240 mil pessoas indiretamente. E eu diria, ela vive, sobrevive à base de inovação. Porque essa é uma base com forte presença tecnológica. Representa empregos de salários mais altos, representa impostos. E representa também soberania para o Brasil. Um país que não tem uma base industrial de defesa robusta, forte, diversificada, não tem capacidade de dizer não quando deve dizer não. Tampouco de dizer sim quando deve dizer sim. Então, ela é importante porque ela é dual. O que você desenvolve, muitas vezes, para a área de defesa, termina sendo utilizado pela indústria civil. É o caso, por exemplo, do celular, só para ficar nesse exemplo. E ela também representa empregos, representa impostos e representa soberania. Por isso, um encontro como esse é fundamental. Ainda no evento, o ministro Raul Jungmann destacou a participação das Forças Armadas nas ações de segurança no Rio de Janeiro. Nós fazemos apoio às polícias, elas lideram. Nós atuamos por demanda, ou seja, é a segurança do Rio de Janeiro que nos demanda e nós atendemos. E esse atendimento não inclui combate direto ao crime organizado. Até porque não é papel do Exército o combate ao crime organizado. Isso que cabe, sobretudo, são as polícias que sobem nas comunidades com busca e apreensão judicialmente atribuída, com captura que também a justiça determina. As exportações brasileiras do agronegócio aumentaram mais de 23% em setembro, em relação ao mesmo mês de 2016. Os embarques de produtos somaram mais de 8 bilhões de dólares. Com esse número, o superávit do setor de agronegócios já ultrapassou os 7 bilhões de dólares em 2017. O setor foi responsável por 45% das exportações totais brasileiras no mês passado. E o aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, vai contar em breve com uma nova funcionária muito especial. A Cadela Neca é farejadora e vai ajudar na fiscalização federal agropecuária, evitando a entrada de pragas vegetais e doenças animais no Brasil. Além do Rio, Brasília também já conta com a ajuda desses cães, que são treinados pelo Centro Nacional de Cães de Detecção do Ministério da Agricultura. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!